Pessoal, uma dica sobre shime na direção dos veículos Scania com dois eixos direcionais. O que nós vamos ter que olhar e garantir para que não tenha esse efeito do shime no Scania? Apesar que existem relatos, o motorista costuma dizer que até novo faz. Mas uma coisa tem que ter cuidado. A questão do uso do freio. Usar o freio de forma consciente. Trabalhar com antecipação para não precisar usar o freio. O freio mesmo deve ser usado só para parar. Mas no caso de veículos com shime, o que vamos olhar primeiramente? Bom, os dois eixos têm que estar muito bem alinhados. Estou apontando ali com um taser vermelho. Tem que estar muito bem alinhado. É a primeira coisa. O veículo como um todo, né? Mas esses dois eixos têm que estar muito bem alinhados, certo? Depois, folga de embuchamento. A tolerância aí é um milímetro, certo? Mais do que isso precisa ser reparado. Então, folgas de embuchamento. Depois, essas barras de reações aqui, ó, do eixo, elas também não podem ter folga, tá? Porque quando freia, todo o peso da carroceria, né? Incide sobre a suspensão. E aí, essas barras de reações aqui, elas têm que estar trabalhando sem folga. Se estiver com folga, isso daqui também vai ajudar a ter shime, certo? Então, embuchamento, folga nas barras de reações e alinhamento, tá? O shime é diferente da trepidação no volante. Às vezes, você pisa e você sente o carro inteiro vibrar, inclusive o volante trepidar. O shime não. O shime, ele fica fazendo aquela oscilação do volante para um lado e para o outro. Uma coisa aí também que tem que se tomar cuidado, tá? É a questão dos terminais de direção. Terminais de direção também não podem ter folga. A tolerância aqui é meio milímetro, tá? As barras aqui, longitudinais, né? Essas aqui, esses terminais, tanto da barra longitudinal quanto da barra transversal, não podem ter folgas. Esse veículo aqui, ele é bem articulado, né? Então, tem ali, ó, caixa de transferência. Do outro lado aqui, ele tem um pistão hidráulico para o apoio da direção. Também não podemos ter folga nesses terminais, tá? Tudo isso, somado, faz com que ele tenha cada vez mais shime. Mais folga, mais shime nesses componentes aí que eu falei para vocês. Então, fica aí a dica. Cuide das folgas dos terminais, folga de embuchamento, folga das barras de reação e do alinhamento do veículo para poder evitar o shime. Tchau, tchau.